Você sabia que o protagonismo infantil pressupõe o protagonismo do outro? Da mesma forma que a criança sabe que a sua voz deve ser escutada, ela sabe que o outro também precisa dessa liberdade para o bom funcionamento dos relacionamentos. Isso cria laços de amizades mais saudáveis e construtivos para todos. Para mais dicas como essa, fiquem ligados na TV Educação.